Leituras do mês de março 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 de temática, sabe? Foi bem interessante, deixou a história bem mais, assim, representativa contextualizada no meu pensamento na minha imaginação Então, baseado nisso, foi também que eu refiz as capas porque são imagens que eu usei durante a minha leitura pra me dar um direcionamento quanto a personagem, locais, enfim vamos dar uma olhada? Eu já fiz isso antes vou deixar um card aqui em cima também pra vocês nos cards, né? Refazendo capas de livros mas aí naquela ocasião eu refiz capas de livros que eu não gostava da minha estante dessa vez não é isso, né? Como eu expliquei pra vocês Vamos começar então com a minha primeira leitura do mês de março, que foi As Filhas do Capitão Essa daqui é a capa original do livro e eu vou deixar aqui pra vocês a capa que eu criei O que eu trouxe pra essa capa de diferente dessa daqui Então aqui a gente vai ter uma história onde nós vamos ter três irmãs apesar disso aqui na representação da capa nós temos apenas uma Tem história de uma delas que é mais desenvolvida no livro então acho que talvez até por isso exista apenas uma aqui na capa apesar de que elas são todas muito parecidas entre si Então por isso eu também coloquei apenas uma na minha capa e elas viviam nos anos 30 então era uma década bem financeira delas era bem precária porque elas eram imigrantes na época e não tinham nada tinham começado a vida do zero em Nova York então eu coloquei ali apesar de que eu acho que esse espaço tá bem bonitinho coloquei o nome da escritora em cima que é a Maria Duenas deixei aqui em cima também igual e mantive essa linha aqui Três Irmãs, Dois Mundos e Uma Cidade deixei essa fonte ela é um pouco mais remete a algo mais antigo mais clássico mais tradicional e eu vendo essa imagem me lembrou muito assim elas porque muitas vezes durante a história se retrata de que elas tem um quarto ali onde elas conversam e tal e aí eu achei que isso representou muito bem sabe, eu adorei então ali é como se a gente estivesse adentrando a intimidade delas no quarto e ela tá ali com um livrinho e tem uma das irmãs que é aquela que mais se fala aqui na história que ela anota muitos valores das coisas e ela é empreendedora da família então achei bem interessante né é isso bem simples porém eu gosto de capa bem clean eu não sei quem é a pessoa que fez este retrato que fez na verdade esta pintura se vocês souberem deixem nos comentários eu comentei aqui com vocês já no outro vídeo de que eu não crio nenhum tipo de desenho nenhum tipo de design eu já pego pronto mas é eu vou vasculhando até encontrar algo que eu gosto que se assemelhe com a história que me dê inspiração então foi isso que eu usei aqui neste livro no meu vídeo anterior eu até comentei que eu tinha impresso né as jackets dessas capas que eu fiz pra colocar nos livros o que é bem legal também é uma alternativa não é uma reprodução né é só pra mim mas enfim fica aí então as filhas do capitão e a capinha que eu fiz aí depois vamos abrir aqui eu fiz qual livro que eu fiz deixa eu pensar a minha próxima leitura foi por trás de seus olhos essa aqui é a capa original do livro e eu fiz essa daqui que eu particularmente amei quem já leu essa história vai entender que assim é muito muito característico com a história muito 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 mesmo eu acho essa capa aqui bem bonita ela tem um um efeito ó sublimação assim né enfim de outras cores o que também dá um pouco de representatividade pra história eu acho que se encaixa depois olhando bem a aqui a história este nome aqui tá muito contextualizado no segredo da história mas eu achei que essa capa aqui ficou sensacional sério eu adorei ela ficou bem assustadora já que o livro ele é um thriller psicológico né um suspense aí eu coloquei o nome da escritora logo em cima do título ali como vocês podem ver mantive mais ou menos bem parecido com o que é aqui né a letra bem clean também em branco aqui nós temos então uma mulher que ela está com a face dividida metade viva metade morta e lá em cima eu coloquei todos temos segredos que nunca contamos gente se essa aqui fosse a capa eu achei a minha capa mais bonita mas é que também essa arte tá incrível eu não sei quem é o designer não sei quem é o artista mas se vocês souberem também podem comentar aqui embaixo mas eu amei essa aqui é uma jacket que eu com certeza cogitaria colocar neste livro aqui amei muito mesmo olha quem tá aqui ah meu neném tá bavo que a minha mamãe fechou a porta e me deixou pular de fora tá então vamos continuar os próximos livros que eu li então foram a duologia da semente da terra da Octavia Butler e pra essa duologia eu fiz duas capas diferentes deixa eu mostrar as capas originais aqui pra vocês o primeiro livro é este aqui e o segundo livro é este aqui e aí pra este primeiro livro aqui que é a parábola do semeador eu fiz essa capa aonde nós temos no livro uma protagonista negra né e o livro se passa no futuro então eu achei bem interessante que a vestimenta dela é bem assim atual né na verdade o livro começa no ano de 2035 2033 talvez não lembro agora exatamente mas aí a vestimenta dela tá muito atual assim né e a nossa protagonista ela é negra e a questão ali da das flores atrás daquelas não sei exatamente que tipo de planta que é essa remete muito então a a questão da semente de semear né de semeador então aqui nós não temos nenhum tipo de ênfase a nossa personagem que é a Lauren mas nós temos se vocês verem aqui atrás ó uma cidade e tal uma planta né então é isso mas eu achei muito legal colocar a personagem que me inspirou imaginar na história porque eu acho que dá uma cara pra minha personagem Lauren que em nenhum momento né eu consegui imaginar na verdade quando eu imaginava eu imaginei ela bem nesse contexto assim e ela é uma pessoa bem plena muito estudiosa muito inteligente e ela é a nossa semeadora do livro então achei que ficou lindo também eu acho que seria uma jacket também muito maravilhosa pra este livro aqui reparem que eu coloquei livro 1 pra deixar bem explícito aqui só diz que é o livro 1 aqui na lombadinha e eu também coloquei a parábola do semeador lá em cima então eu inverti aqui né e coloquei o nome da escritora que é Octavia Butler embaixo aí no livro 2 o que eu fiz no livro 2 a gente vai ter outra personagem muito importante este daqui é o livro 2 que segue bem a linha do livro 1 mas no livro 2 nós também teremos outra personagem bem importante por isso eu coloquei também e ela também é uma personagem negra também coloquei então referência a uma mulher negra que não é do primeiro livro mas mantive os elementos todos iguais o título em cima a escritora embaixo coloquei referência de que é o livro 2 e mantive as cores não muito diferentes na verdade sim são cores diferentes porém que remetem o bege pro amarelo mantive as fontes brancas então é isso comentei lá no meu vídeo de leitura porque essa daqui é uma distopia onde nós teremos um futuro onde teve um colapso ambiental político um caos total mesmo né então é isso eu adorei essas também achei que ficariam lindas jackets pra esses livros aqui e por fim eu também fiz a jacket do Boy Erased uma jacket uma capa nova pro Boy Erased e aí pra este livro aqui eu fiz esta capa que eu vou pôr aqui aonde nós temos então um menino que no livro é o nosso protagonista o nome do livro é Boy Erased uma verdade anulada então percebeu que eu deixei aqui na parte de baixo uma verdade anulada que é o tipo subtítulo do livro né e Boy Erased bem grande na capa e o nome do escritor que aqui na verdade é um livro autobiográfico então ele tem que estar ali bem em destaque também eu deixei na parte de cima é o que acontece por que eu usei esses elementos e essas cores enfim aqui o nosso protagonista ele vai se descobrir homossexual e ele vai participar de uma reabilitação para homossexuais de cura gay pela igreja batista dos Estados Unidos porque o pai dele é pastor batista e ele comenta na biografia dele que eles tentam apagar a personalidade dele então eu achei muito interessante essa arte aonde o rosto do menino está borrado como se a personalidade dele a face dele as características dele estivessem apagadas então eu achei que nossa ficou muito legal também eu amo essa capa aqui acho linda mas eu ia gostar muito dessa daqui também e aí eu olhei eu usei essas fontes e essas cores para dar um contraste mais chamativo também esse aqui também usa contrastes legais né mas eu achei que essas letras ficaram bem legais e a fonte do meio ali em rosa parece meio rabiscada e ele gostava de escrever né ele fala no livro que ele gostava muito de escrever que ele queria ser escritor então é bem interessante essa letra ser meio rabiscadinha assim ai eu amei essa também achei que ficou bem bonita e então é isso gente espero que vocês tenham gostado é um vídeo curtinho só para mostrar as capas mesmo mas que eu adoro fazer esse tipo de coisa eu adoro refazer capas adoro enfim se vocês souberem o nome de qualquer artista coloque aqui embaixo dessas artes que eu usei para refazer as capas beijo até mais deixem o like de vocês me sigam nas redes sociais e dê o curtida de vocês também para que o vídeo se propague tá bom beijos